Olá, aqui é o professor José. Mais uma vez, nós estaremos gravando em duas questões para ajudar você a passar no concurso público da banca Fundatec. Para transportar 300 metros cúbicos de areia, são necessários três caminhões. Quantos caminhões serão necessários para transportar 2.100 metros cúbicos? Então, uma questão de regras de três. Então, está aqui, está essa coluna dos metros cúbicos. Nós montamos a regra de três. 300 metros cúbicos, são necessários três caminhões. Aumentou de 300 para 2.100, aumentou os metros cúbicos. Então, dentro da lógica da questão, o número de caminhões para transportar isso aqui também vai ter que aumentar. Então, quando aumenta a coluna da direita e também a da esquerda, a gente aplica a propriedade fundamental das proporções, multiplicação cruzada. Então, como nós vamos fazer o procedimento? Esse 300 que está multiplicando, ele estará passando, vai passar aí dividindo o valor de 2.100 vezes 3. Então, multiplicando no cruzado, 300 vezes x, 300x. 2.100 vezes 3, eu vou deixar só armado, que aí dá para simplificar. Aqui, cortamos esses dois zeros com esses dois zeros. Esse 3, dá para simplificar também, vai sobrar só o 21. Aí, ficou só o 21, tá? Pessoal, não sai do vídeo não, tem mais uma questãozinha aqui, muito importante, regra de 3, tá bom? Deixa aquele like para nós, né? O YouTube não está divulgando tantos nossos vídeos e nós precisamos aí da sua ajuda, tá? Para realizar determinada obra, 12 operários trabalham 24 horas. 24 dias, né? Não é horas, 24 dias. Se forem acrescentados mais seis operários na equipe, a mesma obra seria concluída em quantos dias? Então, isso aqui é uma questão que mais cai em concursos. Agora, veja a lógica, né? Porque todo mundo acha que é multiplicação sempre, multiplicação cruzada e nem sempre é assim, né? Olha só, 12 operários fazem aí a obra em 24 dias. Se aumentar mais seis, vai para 18. Mas, veja bem, aumentando a quantidade de operários, a quantidade de dias, né? Sem mesmo a gente resolver essa questão, a gente já percebe que se aumentou a quantidade de operários, tá bom? Então, a quantidade de dias, certamente, irá diminuir, tá? Então, esse tipo de questão é inversamente proporcional. Quando uma coluna aumenta e a outra, né? Vai estar diminuindo. Então, nós vamos multiplicar na horizontal. Pronto, gente. Esquece de multiplicar a cruzada aqui, tá? Você vai multiplicar na horizontal, ó. Dezoito vezes x, eu armei aqui a multiplicaçãozinha, vai fazer vinte e quatro vezes doze. Tá armado aqui, tá? Esse dezoito, nós vamos passar dividindo agora, né? Multiplicando, tá? O vinte e quatro pelo doze dá duzentos e oitenta e oito. Agora, nós vamos dividir esse valor aí por dezoito, né? Vai dar um total aí, deu um total aí de dezesseis, tá bom? Ou seja, é aí a nossa letra I, tá bom? Dezesseis, letra E, tá bom? Agradeço aí pra você que ficou até agora, né? Se puder fazer aquele comentário. Se você, de qual cidade aí você assistiu o nosso vídeo, né? Se você quer que nós coloquemos aí mais questões aí pra vocês, tá bom? Então, é isso aí. Fica com um abraço, né? Fica com Deus. Saiba, tem um versículo da Bíblia que o Jesus disse assim, Eu sou o caminho, né? A verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, tá bom? A não ser por mim. Se você tá, de repente, em dúvida, né? Como fazer na tua vida, né? Pras coisas melhorarem, talvez você perdeu um pouco o rumo, né? Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, tá bom? Um abraço, fico com Deus. Até o próximo vídeo.